José Carlos Araújo Alô, cheguei! Confusão! É com confusão que eu vou abrir o SBT Sport Rio de hoje. É, a confusão ontem, depois que terminou o Vasco e Vila Nova, após ser expulso injustamente, porque ele foi pra apartar uma briga no jogo de ontem contra o Vila Nova, o Diguinho foi parar aonde? Aonde? Na delegacia. Isso porque ele se desentendeu com um policial militar, foi acusado de lesão corporal leve, atrasou até o voo de volta. Acontece que o Nenê e o Jean Carlos do Vila Nova estavam brigando. O Diguinho chegou lá pra quê? Pra apartar. Aí o senhor Manuel apareceu e saiu num avião fretado na volta, depois de passar pela delegacia. Quando se falou em Diguinho, ele já teve enrolado no noticiário. Mas nessa aí ele não teve culpa não, Jussão. É, ele só errou e dá um soco no policial, né, Zé Carlos? Que aí extrapolou um pouquinho, mas aí é o jogo, tá no clima. E o que o Nenê apanha, o negócio de mão? O cara joga fácil e o cara apanha o tempo inteiro. Parece que o treinador chega e fala, olha só, esquece o jogo. Porrada no Nenê. Aí vem cá você. É rodízio, é rodízio. Aí ele fala, vem cá, vamos fazer a marcação churrascaria, rodízio. Aí tu vai, porrada. Aí ele passou, o outro vem, agora é lombinho de porco. Passou, ó, agora é coração de galinha. É pancada, pô, é rodízio de churrascaria. É pancada o tempo inteiro. E no final ele termina com farofa de ovo. Que é ovo na canela, ovo no braço, ovo na... E olha, o detalhe. O hábito humano é o aparecido, deu uma pipocada violenta. Porque o Nenê que tava brigando com o Jancalo, ele deu vermelho pra um, deu amarelo pra outro. E o Diguinho acabou sobrando pra ele que foi apartar. Ô, Cainhotinha, Titinho Mariviana gritaria, banana! Não, Cainhotinha? É verdade, garotinho, muito boa tarde, boa tarde, amigos. Mas é arbitragem, nós estamos cansados aí. Mas o Diguinho, depois do avião, depois de tudo acertado, tá rindo. Ô, Diguinho, tá rindo da própria desgraça, Diguinho. Para com isso, vai jogar o seu futebol, que é um bom futebol e tudo bem. Agora, vou dizer mais uma coisinha aqui. Ontem eu tava vendo o jogo. Esse gol que o Nenê fez, o segundo gol, tem gente que faz, tem gente que já fez, de sorte. Tá certo? Ele faz porque sabe. Primeiro, a distância, média distância. Segundo, o efeito, tá certo? A força da bola e aonde ela vai entrar. Isso é para quem sabe. E a gente vai mostrar esse gol daqui a pouquinho. Exatamente, e esse gol, pode anotar aí, vascaíros, tricolores, rubro-negros, essa galera toda, botafogueses, vai ser o gol mais bonito do campeonato. Pode assinar aí. Olha aí, o elenco não tá completo, mas o Dunga fez alguns testes na seleção brasileira. Tá testando ainda. No segundo dia de treinos lá em Los Angeles, o Jonas, que a gente reclamou aqui pra caramba, artilheiro do Benfica, artilheiro da Europa, comandou o ataque. É sintoma, é sinal que o Dunga não tem o time definido ainda, hein, Fernandinha? Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos. E é isso que a gente vê quando a gente olha uma partida da seleção, que o elenco não tá definido. A gente não sabe quem são os titulares de lá. Eu quero saber a sua opinião. Gostou do Jonas no ataque da seleção brasileira? 979-285-375, eu tô esperando você. Agora, o que me agrada, ô Gerson, é que o camisa 10 da seleção vai ser o Lucas Lima. Pelo menos, não é um butinudo. É um cara que sabe jogar. Exatamente. Por isso é que deram a camisa 10 pra ele. Aqui não tem o Neymar. Seria do Neymar, é. Exatamente. Vai entrar com esse menino, esse canhotinho do Santos, que é muito bom. Agora, um detalhe. Eu não tô entendendo uma coisa. Essa seleção, ela está junta há uma semana só ou há vários anos. E até hoje não tem uma definição. Isso é que eu não tô entendendo. Então, por que tem tanto tempo? Por que tá reclamando do tempo? E por que que depois daquela derrota, aquela goleada pra Alemanha, aquela humilhação do 7x1, quando a gente chegou à conclusão, como é que joga sem o Neymar, ainda não aprendemos, ô Gilson? Não, e parece que o Neymar também é o maior jogador do mundo, ainda não é. Vai ser. Ele tem tudo pra ser, mas ainda não é. Agora, a sorte é que ele é brasileiro. Ele que joga fácil, joga. Agora, a nossa seleção não pode só jogar por causa do Neymar. Aí, quando o Neymar não joga e rola. A verdade, Zé Carlos, é que a seleção brasileira não tá passando pra nós, torcedores, aquela disposição, aquela vontade. Que a gente sabe, ó, hoje é jogo ganho. E a gente tá passando sufoco aí nas eliminatórias. É jogo duro com Venezuela, Bolívia. Isso é a baba da baba. E nem com essa baba da baba o Brasil tá conseguindo golear de 6x0. Isso é só na época que ele dava bicuda. Quando ele dava bicuda... Bica, 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 bica. Olha que o Vasco derrotou o Vila Nova pela Série B e agora tá com 30 jogos sem perder. Falta um pra igualar o recorde. Destaque, como chamou a atenção o Gerson, Nenê, a estrela da noite. A matéria é pra você. A fase do Vasco continua ótima e invicta. E na noite de ontem, Nenê brilhou. Aos 28 minutos do segundo tempo, o atacante vascaíno abriu o placar de pênalti. Aos 33, falta perigosa para o time da colina. Nenê foi para a cobrança e marcou um golaço no ângulo. Final Vasco 2, Vila Nova 0. No sábado, o Cruz Maltino recebe o Bahia às 4h30 da tarde em São Januário. Vasco e Bahia. Olha aqui, o Diego lembrou uma coisa importante. O Nenê tinha tudo pra ser camisa 10 da seleção. Anos atrás, o Marcos, o Paredão São Marcos, que era do Palmeiras, que estava na Série B, foi convocado pelo Filipão pra ser goleiro da seleção, Fernanda. E o que mais Gerson fala aqui no programa é, Nenê na seleção. Isso não é à toa. Hoje, em atividade no Brasil, pra mim, ele é o melhor. E se ele é o melhor, por que ele não está vestindo a amarelinha? É, e o Jefferson também foi pra seleção defendendo o Botafogo na Série B, né, Gilson? É verdade. Defendendo o Botafogo na Série B e agora a gente não tem ninguém do Rio na seleção, né, Zé Carlos? Que é uma pena, né? A gente fica esperando alguém. E o Nenê merecia até uma convocação pelo que ele já apresentou. Não tem mais o que apresentar nada. Ele chegou, deu uma arrumada no Vasco. É hoje o jogador principal do Vasco, indiscutivelmente. O Vasco da Gama, meu querido Maurício Felardi. Tá vendo a gente lá na ilha do Governador, com a sua filhinha que tá uma gatinha. E também tem muita gente nessa seleção, com 25, 26, 30 anos, que não joga nada. Então, pega o Nenê com 880 e bota lá. E o Nenê não dá bica. E o Nenê não dá bica. E olha, com detalhe, a campanha que o Vasco está fazendo merece todos os elogios e sempre enaltecendo o trabalho do Jorginho, também assessorado pelo Zinho. E na retaguarda, o Isaías Chinouco, que não é de aparecer, não gosta de dar entrevista coletiva. Que sabe tudo, hein? Muitos por aí, e sabe tudo, e sabe chegar junto. Sabe, olha... E é respeitado pelo jogador. Quando ele foi pro Cruzeiro, ele é meu amigo particular, Isaías, uma pessoa que eu gosto muito. Quando ele foi pro Cruzeiro, que a gente tava no Vasco, eu falei, ele foi atrás do Vanderlei. O Vanderlei chamou ele. Ainda falei pra ele, Isaías, não vai, irmão, o Vanderlei, ele tá balançando no Cruzeiro. Tá balançando na China também. Agora também, tá de novo balançando na China. Então, aí ele foi, coitado, foi na onda do Vanderlei, acabou se dando mal, mas aí o Eurico trouxe ele de volta, aceitou ele de volta. Ele sabe a paz, ele é calmo pra conversar, tranquilo, não gosta de aparecer, não quer sair na foto. Não quer ficar lá de... Bota a câmera aqui, aqueles caras, vai dar entrevista, o Gerson vai dar uma coletiva aqui. Aí fica aquele esmala aqui, ó. É. Pra aparecer. Pirata, papagaio de pirata. Isso aí eu não gosto disso. Isso é verdade. Não gosto de papagaio de pirata. E o que é mais importante no bastidor, você sente quando o cara é dirigente e é respeitado. E o Isaías é respeitado pelos jogadores. Agora, o Caldeirão do Flamengo. Opa! É, a gente vai falar do Caldeirão do Flamengo, que hoje joga com a Chapecoense, lá em Volta Redonda. Mesmo sob pressão, o Flamengo decidiu. Rodrigo Caetano vai ser mantido como diretor executivo de futebol. Já pra comandar o time, o Muricy ainda não respondeu. E olha, tem uma notícia nova do Muricy, que o Gilson trouxe agora, lá da Rádio Tupi. Qual é, Gilson? Então, nosso querido Sérgio Américo, um abraço, é o Gatito, nosso Sérgio Américo. O Sérgio Américo me passou a informação, ele falou há pouco com o médico do Flamengo, e de São Paulo veio a notícia pro médico do Flamengo, de que na próxima semana o Muricy vai continuar fazendo uma série de exames. Esse negócio de arritmia é complicado, o Gilson tá com isso aí. A arritmia é pra cá, a arritmia é pra lá. Não sei pra quem que eu vou dar meu coração, que ele tá ruim. Então é, pô, vou dar pra quem? Pra quem é que vai querer saber? Pois é. Então, domingo ainda não será o Muricy contra a Ponte Preta. O treinador vai ser o Jaime. É Jaime ou Jaime? O Jaime fica louco com isso. Ele vai ser o treinador ainda. E o Muricy talvez nem na outra semana. Porque ele vai passar praticamente a semana toda fazendo exames, e sem contar que ele tá com a maior pressão da família. chega, para com isso, chega disso, vamos ficar aqui quieto, você não precisa mais disso, já trabalhou muito e não sei o quê. Peraí, para tudo. Fernandinha Maia, você é esposa do Muricy. De repente o Muricy chega com o coração, batuca, toca a valsa, vai variando, vai variando. Você libera ele pra voltar a trabalhar? Não. Juninho não vai gostar, hein? E se fosse o Juninho, eu ia falar, não vai trabalhar, acabou, vai ficar em casa agora e ele ia me obedecer. Ah, ia. Ah, tá vendo? Aí ia fazer a uau, né? Você ia dar boa vida pra ele? Ficar em casa, a vontade? Mordomia? Não, mas o Muricy tá com a cunha. Não, o Juninho. E daí eu ia falar pra ele, você não latiu pra mim ainda. Eu ia botar ele pra lavar o boxe. Se você relacionar os títulos que o Muricy já conquistou, inclusive lá na Ásia mesmo, ele é um cara respeitado no mundo inteiro, ele não precisa aprovar mais nada. O que se passa no Flamengo hoje não é culpa do Muricy. Agora, ele tá sofrendo porque ele tá envolvido nesse caldeirão e a tendência é o Muricy não voltar, ou o Flamengo tá correndo atrás do Abel Braga, que já admite conversar pra voltar. Ele já recusou uma vez. E mais um detalhe, o Flamengo tá disposto a contratar um gerente de futebol, mantendo o Rodrigo Caetano como diretor executivo, apesar da pressão de fortes correntes políticas dentro do Flamengo. Mas aí corrente política sempre tem, né, Zé Carlos? Tem qualquer clube, tem corrente política. Não, não é qualquer clube que tem, não. No Vasco não tem corrente política. Não, é mesmo. O Mato Charuto fala, quem falou? Sabe nada. Então não é qualquer clube, né? Então ele liga e fala, quem te deu essa informação aí na rádio? Sabe nada, tá falando besteira. Vou te passar a informação. É isso, é isso, é isso. É uma figura. Mas tá aí vivendo um momento maravilhoso com o Vasco, e merece o nosso carinho. Eu gosto muito dele, isso aí é indiscutível. Mas a cara, mal comparando, era o caso do Telê Santana. Quando o Telê queria voltar ao futebol, a dona Ivonete e o Renê, a dona Ivonete, esposa do Telê, e o Renê, o filho do... Eles fizeram... Não, não vai mais. E ia lá pro sítio, lá em São José do Vale do Rio Preto, ficava lá. Eu falava assim, o Telê, e aí ele? Ah, Jússi, não vai mais trabalhar, não. O Ivonete não quer, fica falando. Meu filho ficar falando, todo mundo falando. Falei, fica aqui tranquilo, seu Telê. Não tem? Deixa que eu ainda leste, pague o almoço. Nunca pagava, mas tá tudo certo. Fernandinha, tem pergunta da galera aí? O que falta no Flamengo é material humano com esse elenco? Qualquer um infarta, disse o Renato Eliseu. E o Ivan, de Padre Miguel, pergunta. Gilson Licado. Gilson Licado. Você não acha que o problema do Flamengo é o esquema e também tá faltando um pouquinho de raça no time? Isso eu tava falando esses dias. Esquema eu não sei, porque eu não sou treinador, mas raça falta. Eu sou da época em que o Flamengo jogava com raça. A galera comprava, dava aquela pressão. Queremos raça, queremos raça. Tanto é que surge uma torcida da raça robo-negra. Né? Hu, ha, ha. Eu sou a raça flá. E aí, hoje não tem mais nem essa raça, garra, vontade. O Flamengo tinha time limitado antigamente, time limitado. Mas tinha vontade, disposição. E aí ia pra dentro. Jogava contra o Botafogo do Gesso, por exemplo. A gente se deitava e voltava. É, mentira. Eu vou pedir um rápido intervalo na volta e a gente continua batendo bola com você. Não sai daí, não. Recado final da Fernandinha Maia. Vou mandar beijo pro meu avô rubro-negro português. Nunca vi isso. Te amo. Vou, operou o olho ontem, mas já tá bom. A última do Gilson, Ricardo. É hoje, garotinho. Alô, galera do Mengão. Será que vai? O toque final do Gerson, canhotinha. Se é hoje, também é pro Tricolor. Pintou o campeão. É? Começamos a caminhada pro campeonato. Tá igual o Papo até, hein? Junto com o Botafogo. Logo mais às nove da noite pela Rádio Tupi, ao lado do Apolinho, transmitindo Flamengo e Chapecoense. Amanhã, logo depois da Isabelle Benito, novamente aqui. Boa tarde pra você. Até lá.